Então rapaziada, hoje nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um aplicativo muito útil, tá? E que com certeza vai salvar aí a sua vida, tá? Bom, eu não sei se já aconteceu isso de você estar assistindo um vídeo no YouTube, um vídeo também no Facebook aí, e toca aquela musiquinha de fundo, né? E você não sabe o nome dela, e você tá desesperado aí pra saber o nome dela, você pesquisa, pergunta também, comenta ali pra ver qual que é o nome dessa música, aí ninguém te responde, entendeu? Ou alguém dá aquela trollada em você, né? Colocando lá, digitando a Darude Sadstorm, né? Aquela trollagem que o pessoal já tá ligado com é. Ou até mesmo aquela música que o seu vizinho tá tocando, né? Isso já aconteceu muito, porque tem um vizinho aqui que ele sempre gosta de escutar músicas, e às vezes tem umas músicas legais ali que eu acabo, mano, que da hora essa música. Aí eu abro esse aplicativo aqui, que é o Shazam, tá? E eu consigo tá descobrindo o nome da música, tá? Então é bem simples, hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso, tá? Bom, primeiramente você vai instalar o Shazam, que ele é gratuito na Play Store, tá? Então você baixa e instala ele, não tem segredo, tá? Então, logo após você vai abrir ele, e você vai apertar aqui no meio, né? Desse ícone aqui. Você aperta no meio, e ele vai pedir a permissão do seu microfone, tá? Porque ele vai tá utilizando o seu microfone pra poder descobrir o nome da música, tá? Do seu conteúdo aí, que você quer descobrir o nome da música, tá? Bom, logo em seguida você pode sair desse aplicativo, e vamos até o conteúdo, né? Que você quer saber o nome da música. No caso eu vou pegar o meu vídeo, tá? O vídeo meu aleatório, e eu quero descobrir o nome da música aí. Vamos supor que uma pessoa aleatória tá vendo o meu vídeo, e ela gostou da música da minha intro, e quer saber o nome, tá? Então você vai até a parte da música que tá tocando, aí você abre o chazão novamente, e você aperta no ícone, né? Pra poder tá ouvindo aí o som do aparelho, tá? E aí você pode sair do aplicativo, minimizar ele, e ir pro aplicativo que você quer descobrir o nome da música. No caso eu tô vendo um vídeo meu no YouTube, tá? E aí você coloca na parte onde a música toca, tá certo? E aí o aplicativo vai começar a tá ouvindo aí essa música, e vai tá conseguindo tá achando o nome, tá? Quando achar, ele vai dar uma vibrada no celular, e automaticamente vai mostrar pra vocês o nome, tá? Da música aí. Vale lembrar, pessoal, que eu recomendo que você não use o fone no seu celular, tá? Tira o fone dele se tiver, e de preferência coloque o volume máximo, tá? No aplicativo do Shazam, dá pra você ter uma prévia da música, tá? Mas aí, basta você jogar aí no YouTube o nome dessa música, que você vai conseguir achar ela, tá? E aí Bom, outro recurso interessante que esse aplicativo tem pra facilitar você achar o nome da música, é você tá ativando ali a superposição, que fica um botãozinho do lado, em que qualquer momento que você apertar nesse botão, ele vai começar a tá analisando o conteúdo que você quer descobrir o nome da música, tá? Então aqui embaixo vai ter, dê o nome a qualquer música em qualquer app, e embaixo vai estar ativar. Você aperta nesse botão, logo em seguida você aperta em vá em configurações, e você permite a superposição do aplicativo. Toque em entendi, vá no conteúdo em que você quer achar o nome da música, logo em seguida você pode abrir o aplicativo, ou pode estar arrastando na barra de tarefas ali, e clicar no aplicativo. E aí vai aparecer essa bolinha azul, basta você tocar nela que ela vai começar a tá, é, o aplicativo né, vai tá começando a escutar o seu conteúdo, e logo em seguida ele vai dar o nome pra vocês, beleza? Algumas músicas não tem preview, tá? Você não consegue tá escutando no aplicativo, aí você vai ter que pesquisar no YouTube, beleza? Então, é mais ou menos isso pessoal, eu vou começar uma série aqui no canal, é, trazendo aqui, é, uma playlist, tá? É, com o nome aí, aplicativos úteis, e esse aplicativo é um dos aplicativos mais úteis pra mim, beleza? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e valeu galera, fui! E aí E aí E aí E aí